Bom, pessoal, a gente chegou no primeiro capítulo do livro. Como assim no primeiro capítulo? Bom, o livro não tem capítulos, mas a gente vai fazer dessa forma até para que você não se perca ao longo do resumo e você consiga até anotar melhor os tópicos. E bom, a gente denominou o primeiro capítulo como o início. O que é o início? Bom, o livro é uma parábola. Então, o começo é uma história de um rapaz que viaja o mundo atrás de um gerente perfeito. Bom, isso é pouco provável de acontecer, né? Acho que ninguém viajaria atrás de um gerente perfeito. Mas esse rapaz vai em busca disso. Só que durante o trajeto ele encontra só dois tipos de gerente. O gerente número um, que é o gerente mais durão, né? É aquele cara mais ríspido, é aquele cara que impõe respeito, é o cara que exige meta e ele não só quer saber de meta, ele quer resultado acima de tudo. Bom, isso é muito bom para a empresa, né? Até porque quando você atinge resultados, você atinge metas, você obtém lucro. Bom, os supervisores amam esse cara, mas os funcionários não vão muito com a cara dele, até porque ele é um cara mais grosseiro, mais ríspido, mais sério e até um pouco complicado da gente se relacionar com gente assim, não é? E o segundo tipo de gerente que ele encontra é o gerente bonzinho. É aquele camarada mais boa praça, que chega e você pergunta, e aí, como é que está a sua filha, teu cachorro, teu namorado? Bom, esse cara ele é muito mais humano do que o gerente durão. Só que ele gera desconfiança por parte dos supervisores, porque eles pensam, meu, como que esse cara mais informal, mais boa pinta, vai obter resultado de diversos funcionários? Como ele vai comandar uma equipe? Então, esse rapaz que viaja o mundo atrás do gerente perfeito, ele cria esse paradoxo. Bom, eu tenho dois tipos de gerente, só que um é o oposto de outro. E agora, o que eu vou fazer? Bom, ele já estava se sentindo perdido, desanimado. Meu, eu nunca vou encontrar o gerente perfeito. Só que, aos 45 do segundo tempo, ele fica sabendo de um gerente que é conhecido como o novo gerente minuto. E ele fica, meu, como assim o novo gerente minuto? Quem que é esse cara? Bom, ele vai atrás do novo gerente minuto pra entender como ele administra a sua equipe. Até pra ver se ele consegue quebrar esse paradoxo do gerente durão e do gerente bonzinho. Bom, pessoal, vocês ficaram curiosos pra saber como é que é esse novo gerente minuto? Então, fica ligado na próxima aula que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre ele. Um abraço e até a próxima.